Maverick montar a rua, você é, você é, 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 eu de Maverick, eu de Maverick, mano, meu feelings também, eu vi o maluco todo torto e falei, bom, pelo menos eu não sou o único que não faz ideia de como fazer o foguinho do Maverick, Maverick abstrato, o cara é um artista do Maverick, né, mano, não é assim, ah, fazer buraquinho, eu também sou uma negação do Maverick, mas consigo abrir, mas vendo o Cyber jogando de Maverick não tem como, tá maluco, não dá dois segundos, mano, não dá dois segundos, o cara já abriu, Puxa a parede toda, bagulho rasgado, mano, ah, eu também, mano, dá dois segundos, eu gasto tudo, mas não abro nada, eu também, mano, eu gasto tudo, velho, quando eu mal vejo, eu tô aqui, tô empolgando, caralho, aí ele recarrega, e quando eu olho eu fiz, tipo, sei lá, um dedo de abertura, ô, caralho, dois segundos eu perco meia vida no choque da parede, gastou as quatro cargas dele em dois segundos, não abriu nada, Nova câmera ativada e operando, a BG tá pronta Nova gravata Colocando o arame para trás Parede reforçada A BG tá pronta Reforço de parede concluído Tem uns caras rasgando um rapel aqui, velho A filha, a filha, a folha ficou na frente da janela de novo, mas acho que dá pra ver Ah, mas aqui pro lado da DM não tem ninguém Rapel PZD, rapel PZD Piano tem Acho que acharam a câmera aí, alguém pingou com a câmera Fazer Nenho Piano Piano C800 O Terch Ap Sweet Tá Não! Ai tem mais um catirinho de baixo velho Carabói o teu... Mano eu to... Surpreso aqui Ah não, eu entro dentro bom já Alô, pode dar um G Minha V-peak Entrou no Sioux aqui Desativador plantado pelos inimigos Destruam ou não? Ah Papel invertido Deixa já o socão ali Ah, tem alguém... Da onde eu to bem mano? Nossa, atrás da mesa velho Olha os dois caras de LMG velho Ah, que merda Fiquei perdidão nessa aqui mano Os caras só forçaram a frente ali Me... Vambora Bora que agora o Sioux ninguém entra Boa tarde Sun, tudo bem? Chat, ta chegando a hora chat 3 e meia chat Tchau 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 Manheco? Manheco! 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 Vou trocar meu nome, vou botar manheco agora meu nome. Gostei do Nick. Eu ia arrumar outro canto pra jogar a câmera, esse maluco fechou ali onde eu ia jogar. Vou jogar aqui na DM. Os armas foram instaladas. Só mais 10 segundos. 5 segundos. Você deve proteger suas bombas de serem desativadas pelos inimigos. Cuidado. Comunicado, os inimigos localizaram uma bomba. Subindo nossas defesas. Magnete pronto. PZD aqui. Explodiram os reforços aqui, viu? Ai ai! Ah, olha aquela ligação, velho. Na janela aí. PZD. Tomou invertido ou tomou? Não, não. Ele tava normal aí. Tem rapel contigo aí, Pati. Um drone. Matei. Matei. Matei o rapel invertido daqui, mas caí. Eita, mas aqui! Entrou, entrou, entrou por baixo. Entrou pelo alçapão, entrou pelo alçapão, Hard. Que susto, mano. Ali. Boa. Boa, Hard. Calma, calma. Calma, calma. Não tem nenhuma capacidade, tá, Hard? Calma. Airtão, eu estou vivo vivo vivo. PAB! Rapel sechou! Subiu. Tá na clarabóia da amarela Amarela, amarela Eu achei que ele tava na clarabóia ainda Depois eu botei a clarabóia da amarela Tá na amarela, guys Rasgado Boa time Aí evaporou o cara Eu dei um prefirezinho depois que eu vi que ele tava lá mesmo O cara, nosso time, abriu a ligação na esquerda da janela Morri de costas Ruxadão de Amaru, mano Amaru veio por baixo ainda Esse Dora se tivesse em São Dalsapan aí, Pati Ele te puxava pra baixo Ele ia me puxar, ia ser divertido Eu ia ser divertido, não vou negar, não vou negar Eu não vou negar Eu já fiz uma dessa aí Engraçadinho Eu vou matar o cara Quando eu subi no sapão, o cara caiu Ah, e aí eu ia ficar por baixo? Eu não ia morrer? Não, ele ia pra baixo Salve, vando de São Pacheco Obrigado pelo Prime, mano É nóis demais O cara na câmera, o cara dronando Quando eu puxei o rapel Você é minha dançada, minha alegria Minha conta de fada, minha fantasia Precisamos encontrar a bomba Aí embaixo Nossa, tava com buraquinho de drone E teimose Teimose é tu? Nossa, moleque Mas não sobrou um drone pra contar a história A gente vai ficar 20 segundos olhando pro mapa Que humilhação, mano Olha no lugar pra spawnar Minha mãe mandou eu escolher Humilhação, velho O negócio ali Tipo uma piscininha ali Parece um óculos, mano Parece um óculos do termite Você localizou uma bomba Vá até lá e desative-a É, ué Hum, tá com um choke Vamos ver se é por baixo Choque Vê aí, vê aí Tem algum pezinho por aqui É por baixo Esse choque é por cima, fi É igual o meu Mentira que os caras tão assim Ah, é lá pelo piano Eu tô aqui no esquema já, mano Não, pior que vai ter os modos aqui, velho Ô, hard, faz o rapel invertido aí Toca o teu bagulho pra estourar Cê é louco, que bolo bom Hard, é bem aqui assim, ó E bem aqui, ó Não quebrou Não, não é aqui não Não tá quebrado Não tá no basicão aqui? No basicão? Deve ser o basicão, mano O chão não tá quebrado aqui não Hard, manda aqui, ó Manda aqui, manda aqui Vai quebrar aqui, ó Nesse ping aqui, ó Só vai Então eu tô muito cego Só vai, só vai, só vai Confia Não tem erro, não tem erro, mano Aí, ó Nossa, eu tô muito cego, velho Mas ele não Mas não quebrou não, velho Ele só atirou Foi uma armadilha, pessoal Caiu Agora já era, acabou o choque Cadê os boliches? Ô, Zé, vem fazer granada aqui Cheguei, Zé Eu vou matar ele Espera aí que eu vou por cima aqui O Zé, chega aí Meu, Zé não, velho Ah, o ativo tá aqui já Tô aqui, mano Um minuto, hein, guys Tomei Me matou Não vi de onde, velho Sinceramente, deixa eu ver a câmera Em cima, terceiro andar, velho Caveira no alçapão do terceiro andar O desativador não está mais sob sua guarda O desativador foi protegido novamente Tinha câmera lá, o maluco não falou, velho Ah, filho da mãe, cara Não, cara, derrogado Caveira em ciminha Em ciminha Ah, no cantinho Viu, viu o rapel O rapel exótico do maluco Rupestre Exotique Mas tudo bem Esse bombeio é obrigação dos caras ganhar Obrigação, obrigação A gente vai pra próxima A próxima vai dar bom É agora E aí, vai começar? Vai começar Vai começar Preste atenção Vão ver na volta Vai saber o poeira Eles vão entrar por onde? E agora, eis a questão Já comeu o ovo? Onde nós iremos? Boa pergunta, mano Não faço ideia Dá pra desforçar a DM E a varanda ali da mesa tombada, velho Ou Não sei, a segunda opção Ou sei, essa, meu Dá pra ruxar, dá pra ruxar O Zé ruxinho é fogo, né, mano O cara só pensa nisso, né? O jovem de hoje em dia Ele só pensa no rush Seis meses Vanson Pacheco, obrigado pelos seis meses, velho E o Caio, obrigado pelos seis meses Tamo junto face up Vambora, daqui a pouquinho tem game, mano Tem vigil, tem vigil Não, tem que ruxar mesmo, bebê Vigil Ivalc Ruxa, ruxa Jäger Smoke Maestro Jäger vigil Ivalc O drone localizou uma bomba 10 segundos Jogandinho 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 Vá até a localização da bomba Jogandinho 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 Descadinho O drone localizou uma gauda A fid Bark Atende Insurance O drone localizou uma gauda Cozinha... Levei Valk Segura, segura, segura Tinha um Vigil por aqui velho, eu acho que tá em baixo Vigil tá em baixo, o sapão tá aberto aí não tá? Tá, aham Cuidado pra não tomar o sapão então Porta do bomb tem um hard Também não levei Pode entrar aí zero, pode entrar aí zero Bandeira, bandeira, bandeira dentro Ai Vigil, Vigil Baidu, Baidu Nos vemos do outro lado Ah tá avançou pra lá, não precisa avançar lá Não, ele arranjou Tá lá na amarela ainda Pega o maluco dentro Amarela tem? Não, viste, viste Tá aí em baixo Tá rotacionando Lá vinha em redonda eu acho Lá vinha em redonda eu acho, cuidado Agora Taca o defuse, tapa a tiff Ai caralho, ai eu dando uma volta errada aqui Tá na redonda, tá na redonda Arredonda, arredonda Plant Plantades Plantades Desativamento de bomba iniciado Proteger desativador Tá no aviço aqui Boa time Aliados eliminaram a força dos inimigos Tô avistado pra carai Beça Beça, salve Hoje é só GG Face da liderança sem estresse Quero passar mais uma semana na liderança, velho Caiu de novo, mano Ah, os caras Levei dois, eu não achei que o terceiro ia ter a audácia de passar lá também Ah, os caras tão ousado, né mano Será que eles vão em cima de novo? Provável Problems 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 É Chama aí, Guizinha Prevejo peripécias, hein Pati É, eu tô pensando em peripécias mesmo Eu vou confessar que eu estou pensando em peripécias Talvez funcione? Bem pouco talvez Será que mata alguém no chutinho? Ah, ia ser tão legal, né? Só uma bicuda na boca Só pra ficar esperto Precisamos encontrar a bomba Fez R6 e Pokémon, hoje a gente abriu um packzinho, mas aí eu foquei no game Preciso abrir mais packzinhos, mais packzinhos Agora a gente vai ter o intervalo da partida, enquanto a gente assiste a gente vai abrindo Enquanto a gente espera a gente vai abrindo Botaram Aruni na janela pra não passar de novo Ih, partiu feio Cuidado a janela aí Não quero aquela janela não, mano Bom, tem duas na ADM Tem que ver onde está a terceira que é só entrar na outra Duas ADM, então quer dizer que se eu só tem uma Não, se tiver Se tiver? Exatamente O Jäger era ADM Vá até lá e desative-a Ah, eles vão focar ADM agora Será? Será? Tem Jäger e Aruni pra lá Posso ruxar amarelo? Meu Deus, deixa eu fazer rapel aqui primeiro Deixa eu ter certeza, essas não é aqui mesmo, né chat Essas não é aqui mesmo, ó Pode ir Quem confia manda um no chat agora Fui Tem cara na bandeira, Hard? Tem Peguei um ADM Peguei dois ADM Bandeira tem um ainda, velho Beleza, me segou Caveira tava no passaporte, vai junto aí Amaro Ah, eu sou do seu time, velho Desativamento de bomba iniciado Proteger desativador Plantei Tá bolado, ele tá bolado Ai, saiu lá em baixo Ai Saiu lá em baixo Escaro amarelo Ah, o cara tá aqui, velho Que isso? Bandeira, bandeira, bandeira 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 ainda E amarela, amarela também Amarela Amarela? Amarela, amarela Matou o cara pelo pixel do pezinho Boa time Ah, solado Uff, foi boa, foi boa, foi boa Ah, só entrou e plantei Foi linda, é isso ai mesmo Os caras ficaram todos distraídos lá A gente matou todos ainda assim Cê é louco, velho Eu não senti muita confiança não, hein, chat Porra, fiz Olha os caras, velho Olha os caras, velho Olha o hard, mano, em Trifrager Que isso Que isso Fala que é só ruxar que é GG, velho Fala, fala Só ruxar É isso Fala do rux Fala do rux Fala do rux